Gente, essa noite, eu dei mamar pra ela a última vez, foi entre 11h30 e meia-noite E aí a gente foi dormir, e ela acordou só às 5h da manhã Ela sempre acorda de 3h em 3h, essa noite ela acordou às 5h E depois, eu acordo mais gente, eu acordei às 8h Tentei acordar ela pra dar mamar, ela não quis, continuou dormindo Aí quando foi às 9h e pouquinho, agora são que horas? São 9h45 Quando foi umas 9h10 assim, aí ela acordou, mamou um pouquinho, voltou a dormir, agora tá acordada Agora eu tô cuidada, né? Mas foi tranquila essa noite, graças a Deus Porque noite passada foi um desastre Ela não dormia por nada, ela tava com muita, muita, muita cólica Acho que ela ficou cansada, porque ela ficou a noite inteira com cólica E durante o dia também ela não dormiu tanto Então essa noite ela apagou E, inclusive Ai gente, eu tava dando remédio errado pra ela, vocês acreditam? Esse remédio aqui ó, colic calm, ele é super famoso, né? Eu já mostrei ele aqui em outro vídeo E... Quando... tipo assim, eu não sabia que eu tinha que chacoalhar o remédio Burra, porque todo remédio você tem que chacoalhar Mas... sei lá, não chacoalhei o remédio E aí você dá numa seringa E aí eu enchi a seringa e o remédio era transparente Aí eu, beleza, dei o remédio pra ela Dois dias Dando remédio pra ela assim Só que eu dei só uma vez por dia, menos mal Aí eu fui ler Resolvi ler, né? O que tava escrito aqui Pra saber quantas vezes eu podia dar por dia Porque não tava fazendo efeito o remédio Mas por que que não tava fazendo efeito? Porque não tinha remédio A parte que eu tava dando era só o... O xaropezinho assim, sabe? Que tem junto com o remédio Aí eu chacoalhei o remédio Sabe que cor que é esse remédio? Que eu achava que era transparente E que não tava fazendo efeito Olha a cor do remédio, gente O remédio é preto Preto, completamente preto E aí eu tava dando remédio pra ela Sem remédio Só o xarope Eu espero que não faça mal Aí, óbvio que o remédio não tava fazendo efeito Porque eu não tava dando remédio Aí agora toda vez eu chacoalho bastante assim E deu pra ela Aí fez efeito Porque ela dormiu a noite inteira, né? Tadinha, ela não tava dormindo Porque tava com dor Tava com cólica Agora eu tô feliz da vida Minha barriguinha não tá doendo Linda Linda Cara do seu pai, né? Essa é a cara do seu pai, Melanie A cara Não tem o que tirar Só seu cabelo que é mais escuro Mas, gente, o cabelo dela Tá ficando louro aqui do lado Tá ficando louro aqui do lado Vira pra cá, mamãe Tá ficando lourinho aqui Ó Bem clarinho Ou seja, não vai sobrar nada Nada da mamãe Nem o cabelo castanho Nada, nada Melanie, sabe o que a gente vai fazer hoje? Seu aniversário de um mês É amanhã, na verdade Mas Você tá olhando pra câmera? Você tá olhando pra câmera? O aniversário dela, na verdade, de um mês é amanhã Mas minha mãe vai embora amanhã de manhã Não tô aguentando essa cara dela Tá prestando atenção Tá? A mãozinha A mãozinha Então minha mãe vai embora amanhã Que é dia 13 E a gente vai fazer hoje, dia 12 Só um bolinho Pra comemorar E E marcar a data, né? Tipo É importante, mamãe Eu fiz um mês Agora eu sou uma menina grande Eu não sou mais recém-nascida Agora eu tenho um mês de idade Sou um bebezinho Olha como tá babando o leite É muito leite que eu tomo Não cabe dentro da minha barriga Aí eu fico assim, babando Até o paninho dela tá sujo de preto, ó Do remédio que ela fica babando Pronto Gente, vou te contar, viu? Bom Ele é homeopata E ele é muito bom Ele serve pra gases Pra cólica E pra estômago Dor de barriga Sabe? Muito bom mesmo Só que o cocô sai preto O cocô sai todo Cheio de coisa preta Eu não vou mostrar pra vocês Porque é nojento, né? É estranho É a primeira vez A gente assusta Vamos lá? Vamos trocar essa fralda? Trocar de roupa? Começar a fazer seu bolo? Hum? Vamos começar a fazer seu bolo Sua avó já saiu do banho, ó Vamos lá Ai, que coisinha mais fofa Que coisinha mais fofinha Eu te esmago, né? Sua mãe te esmaga Vem lavar roupa Tem, gente Nunca vi acumular tanta roupa Igual aqui em casa E olha que só somos Três É, três Porque a Melanie também Sujou muita roupa Ai, tô aqui Colocando roupa pra lavar Eu tenho uma arara aqui do lado Onde eu coloco Tipo, eu tiro da secadora E já coloco aqui na arara No cabide Porque aí não Ai, parece com o que eu tô usando É... Porque aí não precisa passar roupa Porque... Acho que eu nunca passei roupa Desde que eu mudei Nunca, né? Porque no Brasil Quem passava era minha mãe Eu nunca passei roupa na vida Porque as roupas aqui Saem quentinhas da máquina Eu só penduro E pronto Aí eu tô aqui separando as roupas Mais escuras Pra lavar E depois eu lavo as roupas brancas E as roupas mais clarinhas Aqui temos um lençol Que a Melanie Ontem, gente A Melanie fez Ela tava com muita cólica, né? E aí De repente De manhã Ela soltou uma bomba Que vazou Por todos os lados Da fralda E aí Eu não sabia Eu tava com ela no colo Quando eu coloquei ela assim No... Na cama Eu vi um negócio escorrendo Assim no meu braço Então O que é isso? Senhor O que está acontecendo? E aí Quando eu coloquei a mão Assim no lençol Que afundou um pouquinho Encheu assim, ó De água De cocô Fez uma poça Eu fiquei desesperada Não sabia o que fazer Aí eu peguei ela Levei pra trocar a fralda Minha mãe deu banho nela E aí eu tive que tirar Toda a roupa de cama Bom, por sorte Não vazou No colchão Porque esse lençol É muito grosso E ele é um tecido Que a água não passa Sabe? Ele não chega sem permeável Mas Ele protege um pouquinho Então sim Tinha uma Poça de cocô Na minha cama Não foi legal Eu usava esse sabonete líquido Aqui, ó Muito bom Só que agora Eu estou usando sachês Então tem esses Tem esses sachezinhos Assim, ó Vocês lembram Que assistiu o meu vídeo Que eu fui no supermercado Eu ganhei Esse negócio aqui E um cupom Paguei nem um centavo Da marca Kirkland É esse mesmo Kirkland Aqui, ó Que é a marca do Costco E aí você pega o sachezinho Dependendo da quantidade De roupa que você vai lavar Ele fala aqui, ó Um sachê Pra roupa É... Pra máquina média Ou menos E dois sachês Se tiver mais da metade Da máquina de roupa Então eu coloco dois Às vezes eu coloco até três Acho que eu vou Colocar três Não Dois tá bom E aí Só ligar a máquina No... Nível Alto Porque tem muita roupa E pronto Aí aqui Já sai a roupa sequinha Eu sou a posição da Melanie É só dobrar E aí Tchau Vou começar agora a fazer o bolo dela. Ela tá aqui no Mamaru. Tá tudo bem? Eu dei esse bico pra ela. Porque o outro bico que tem o bichinho pendurado, ela fica empurrando o bichinho e o bico sai da boca. Oi, Foque. Oi, Foque. Você quer atenção? Você quer atenção? Você quer atenção? Quer? Tic, 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 tic. Aí eu dei esse bico, mas ela ainda assim fica tirando ele da boca. Gente, ela fica se assistindo na tela. Olha lá, olha lá. Ela tira e chora. Tá fazendo pose? Uhum. Vai chorar. Toma. Toma. Toma seu bico. Pronto. Sem tirar ele da boca. Senão você chora. Primeiro eu vou lavar essa louça aqui. Que ficou bastante louça. Isso é só de ontem, ó. Só de ontem. E a torta tava tão... Tá tão boa que não sobrou quase nada. Ó, sobrou só um... Um terço. Esse lado de cá é sem milho pro Steve, que ele não come milho. E da metade pra lá tinha milho. Por que você tira o bico da boca? Só pra reclamar, né? Põe o bico na boca. Pro bolo, em vez de fazer com massa de bolo, eu vou fazer com massa de brownie. Aí eu tenho essas... São diferentes. Mas eu vou usar assim mesmo. Então eu tenho essa aqui que tem... Castanhas no meio. Nozes. E essa aqui, não. Essa é só chocolate mesmo. Então eu vou fazer as duas. Vou ter que fazer em duas formas. Porque eu vou fazer duas camadas de brownie. Não sei como eu vou fazer isso. Porque eu só tenho uma forma quadrada. Mas aí a gente vai cortar o formato do um. Assim. E vai decorar. Aí pra decorar, eu vou usar... Cadê? Ah, tá aqui. Não tanto de garrafinha de água. Eu vou usar isso daqui. Que é... Um frosting. É tipo... Frosting. Como chama? Uma cobertura pronta. Tipo... Creme de manteiga. Muito doce isso aqui. É puro açúcar. Isso. Glacé. Aí esse aqui é branco. Tem de várias cores. Esse aqui é bem baratinho. No Walmart é 1,60. Se não me engano, 1,80. Fiz as duas massas de brownie. Coloquei ele dentro. E tem que ficar 50 minutos no forno. É muito tempo, né? Aí agora eu vou fazer... O recheio. Minha mãe falou que eu vou fazer de morango. Então eu vou usar... Nesquik. De morango. E leite condensado. Óbvio. Eu acho que vai sobrar, porque o 1 vai ficar pequenininho, sabe? Aí se sobrar, a gente come. Agora eu vou cortar o brownie. Esse aqui é o de castanha. Esse aqui é o sem castanha. Eu tenho que cortar no formato de número 1. Número, esse vai dar certo. Número, esse vai ficar 50 minutos no forno. E então nós vamos, vamos. Número, esse vai, Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock The bird looked at the clock The clock showed two The way she flew Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock The dog barked at the clock The clock showed three Little me bee Tick tock, tick tock Tick tock Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock The bear slumped by the clock The clock showed four The winded up the door Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock Dentro do congelador A primeira camada Com a cobertura Porque senão se eu colocar o outro por cima Vai esmagar a cobertura Vai derramar tudo pros lados E a segunda camada Tá aqui Minha câmera acabou a bateria E meu celular também tá com 5% Mas acabei de tirar do freezer A parte de baixo Aí eu coloquei a parte de cima Também já não tá mais quente E agora eu vou colocar A cobertura Branquinha Já são 5 horas da tarde agora E eu vou tomar um banho E vou dar banho nela junto É muito gostoso tomar banho com ela Eu sei que tem que tomar muito cuidado Porque pode escorregar Mas eu seguro ela direitinho Não se preocupem Mas eu adoro, gente Tem que tomar banho com ela Ela fica grudada assim Em mim, sabe? E eu separei a roupa aqui, ó Porque minha mãe Eu tomo banho Aí eu chamo minha mãe Minha mãe tira ela do banho E coloca a roupinha nela Aí eu vou colocar esse vestidinho É a coisa mais linda Ela usou No primeiro dia que ela foi pra igreja Com a gente Eu coloco isso aqui por baixo, ó Esse tapetinho Pra não sujar O trocador A capa do trocador Porque é de pano Aí eu coloco esse tapetinho aqui Embaixo Mas Foi uma irmã da igreja Que deu esse vestido pra ela O tamanho é newborn Recém-nascido Então tem que aproveitar pra usar Porque daqui a pouco Já não tá servindo mais A coisa mais linda, gente É da Carters Sério Lindo demais esse vestido E aí tem o Shortinho, né? E já deixei separado aqui A meia calça Essa meia calça também é da Carters Uma seguidora Dei um conjuntinho pra ela De um vestidinho Aí vem o vestido A blusa E essa meia calça E aí é ótimo Porque dá pra usar Com todos os vestidinhos dela E esse sapatinho Que a minha avó fez Olha que coisa linda Muito delicado, né? É muito perfeito Também quase não tá servindo mais Porque é bem pequenininho É pra recém-nascido Então já vou aproveitar Pra colocar Ela hoje Porque não vai dar pra usar Muitas vezes Uma pena Porque É muito lindo Mas minha avó fez Muitos, muitos sapatinhos Então Não vai faltar sapato Por um bom tempo Ah, e eu também quero mostrar Pra vocês isso daqui Ó Essa foi a lixeira Que eu comprei Ela é própria pra fralda E aí Ela Ela fecha aqui, ó Tá vendo? Ela tem o sistema aqui Que fecha E aí Esse aqui acabou Então eu tenho que repor É da Dini A mesma marca Do saquinho É a marca Da lixeira E ele Não deixa dar cheiro Então Por mais que esteja Cheio de fralda Eu tirei hoje O refio O saquinho, né? Você abre aqui E aí Você puxa O saquinho Ele vai estar aqui Cheio de fralda Aí você puxa Aqui pra cortar Amarra Aí puxa pra baixo Faz outro nó Embaixo E continua colocando Fralda Então, ó Um desse aqui Durou um mês Né? Porque Ela faz um mês amanhã E acabou hoje Então durou um mês Certinho Aí eu vou colocar Já o próximo Então tem que abrir aqui Tirar o lacre Você abre aqui Primeiro tem que puxar Aí coloca aqui Empurra lá pra dentro E vem aqui embaixo Dei o nó aqui Tá vendo? E aí puxa E ele vai ficar Aqui dentro Aí você pega A fralda Joga aqui E pronto A fralda Vai lá pra baixo Viu? Bem prático Acho que eu paguei Uns 34 35 dólares Essa aqui É a segunda geração Tá vendo? Tá escrito Jeannie aqui Essa segunda geração Eles falam que a primeira Cabia muito mais fralda Mas não tem mais pra vender Só tem dessa Aí eu comprei dessa mesmo Alguém acordou Tem alguém chorando Oi meu amor Você acordou? Princesinha da mamãe Vamos tomar um banho Tirar essa roupa Vamos? Que hoje a gente vai comemorar Seu mês-versário Tá nervosa, né? Ai meu Deus A mamãe vai te pegar A mamãe vai te pegar A mamãe vai te pegar Tchum 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 A mamãe vai te pegar Tchum 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 Porque eu vim tentar nervosinha 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 Vamos tomar um banho Coisa gostosa Mas se eu te der mamar Antes de te dar banho Acidentes acontecem no banho Né? Então a gente tem que fazer O contrário Dar banho primeiro Mamar depois Combinado? Tá brava Ela tá brava Tomei banho Troquei de roupa Só que aí eu lembrei Que minha mãe vai embora amanhã E eu não provei Meu vestido de noiva Eu provei Quando eu comprei, né? Mas depois que a Meloni nasceu Eu não experimentei Tá aqui, ó Bem no fundo Então eu vou provar Aqui Ó, tá dentro do negocinho Minha mãe vai me ajudar a colocar Vou colocar a cinta Essa cinta aqui me mata, viu? Essa cinta aqui não é de Deus A outra tudo bem Cinta Cinturinha de Vespa Essa aí deixa com a cintura de Kardashian Mas vai ter que ser ela Porque senão O vestido não vai fechar Pode dobrar o vestido assim? Pode E eu também não vou mostrar meu vestido, né? Porque Não podemos mostrar antes do casamento O casamento vai ser Ia ser dia 22 de fevereiro A gente teve que mudar Vai ser dia 29 de fevereiro Serviu Daqui pra baixo Nos peitos não está servindo Mas Eu vou emagrecer E ele vai entrar Tenho Três meses pra isso Olha o bolo Como ficou Ai Ficou tão fofinho Ó O númerozinho 1 Ai eu coloquei aqui no tapete Vá senhora Não pode chegar perto E eu vou deitar ela aqui Pra poder tirar as fotos Ela já tá com o vestidinho rosa Eu coloquei o vestido rosa também Tirar foto junto E eu acho que vai ficar legal Depois deste bolo aqui Nada de doce pra mim Que eu tenho que entrar no meu vestido O bolo tá pronto aqui no chão Mas a senhora Melanie Só quer chorar Coloca no chão Ela chora Agora ela arranhou o nariz Deixa eu ver Olha isso Não tá focando Olha esse nariz arranhado Saúde Mas a gente vai continuar tentando Na hora de tirar foto Ela chora Depois Como se nada tivesse acontecido Hoje tá rolando um evento Maravilhoso na Flórida Que eu queria muito estar participando Mas infelizmente Eu não pude ir Quem tá organizando é a Madu Minha amiga Ela sempre organiza os melhores eventos Sério Ela é muito boa Pra organizar evento E Tá tendo uma premiação Para os melhores influencers De 2019 E eu não tô lá Mas eu ganhei um prêmio A Madu veio mandar pra mim Pelo correio Porque né Não tem como eu buscar E aí eu tô assistindo aqui Os stories Do evento E várias amigas Lindas Estão lá Quero muito estar participando Mas Não foi dessa vez Quem sabe 2020 Olha que maravilhosas Essa é a Maduzinha Madu Ávila E aí As meninas estavam se preparando O Edson fez a apresentação Aqui Minhas amigas Eu não conheço todas Mas conheço Várias Algumas Todas maravilhosas Aqui já Ai Queria muito estar lá Ó A Tal Tá lá Linda A Tuani A Rai Também tá lá Olha que linda Que ela tá Comi o bolo Ficou muito doce Muito doce Porque Aquela cobertura é super doce O brownie é doce E o recheio é doce Então assim Ficou extremamente doce É Tudo bem né Era mais pra Tirar fotos Do que pra comer E aí a Melanie Tá lá na sala Com o Steve Com a minha mãe Eles tão assistindo Alguma coisa Que eu não sei o que E a gente tava fechando as malas Pra minha mãe levar E agora eu estou aqui Ordenhando Um de cada lado Aqui E o outro aqui O que eu fiz Peguei um top De academia Fiz um buraco de um lado Um buraco do outro E enfiei o negocinho aqui E aí Enquanto a maquininha funciona Tirando o leite Porque hoje eu tô com muito leite Muito E ela acabou de mamar Então Eu vou tirar E enquanto isso Eu vou Editar vídeo Terminar de editar o vídeo Que eu tava editando hoje de tarde E depois eu vou dormir Então já vou me despedir de vocês aqui Esse vídeo já deve estar super longo E nos vemos no vídeo de amanhã Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau